Obrigado. Se em dias normais, com a grande movimentação e fluxo de pessoas dentro dos bancos, há uma alta incidência de assaltos, nestes dias de greve, a situação é ainda pior. A frente da agência fica assim, deserta, e os clientes que estão lá dentro se tornam alvos fáceis. Os seguranças estão na ativa, mas lá dentro da agência, sem chances de agir numa situação de perigo. Na parte externa está totalmente desprotegida, então é um caos social perigoso demais. As estatísticas em todo o estado do Maranhão, até o início de outubro deste ano, apontam oito assaltos a bancos, incluindo a modalidade sapatinho, 28 arrombamentos de caixas eletrônicos, 16 tentativas de assalto-arrombamento, totalizando 52 ocorrências.